Bem-vindos à leitura do capítulo 412 de Boku no Hero Academia aqui no canal Classe S. Capítulo que se chama o herói mais maluco de todos os tempos. No capítulo passado acho que foi o vilão mais maligno, né? Agora é o herói mais maluco que só pode ser o Midoro porque só sobrou ele, né? Só relembrando o que aconteceu no capítulo passado, o Shigaraki tá prestes a destruir o Montefuji, que é um vulcão ativo, mas imagino que o Midoro deve ter um plano, um plano bem maluco pelo título, né? Tô curioso agora, vamos descobrir aqui, mas antes deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora pra leitura. Beleza, Deco enfrenta o decaimento iminente. Aqui o braço dele, mas dá aqui um Detroit Smash. Não sei qual é o estado não, foda-se. Por dentro, enquanto me protegia com um chicote negro, também dei um jeito de usá-lo pra expandir meus músculos. Ah, então é isso que ele tá fazendo aqui, né? Era nem o One for All, não. Isso aqui é chicote negro pra expandir músculo. Pra que serve expandir músculo, gente? Vai ficar mais forte? Fadim, acumulação máxima. Caramba. Tá dando um jeitinho brasileiro dele aqui pra usar ainda o Fadim, né? Mais... Olha, tá se lembrando daquele... Ah, acho que agora ele vai usar... Eu não sei o nome agora, o nome daquele, esse golpe que são peteleco no ar, mas acho que agora ele vai usar a versão suprema desse ataque. Ele tá só se lembrando aí de tudo que ele fez até agora pra chegar até aqui. Pressão do vento. E aí, agora vai vir um tornado pra cima do Shigarack. Putz! Delaware Smash! Smash! Exatamente isso! Porra! Smash! Foi um tornado mesmo pra cima do homem. A foto é que um tornado... Acho que pro Shigarack atualmente não é o bastante pra matar ele, né? Capítulo 412. O herói mais maluco de todos os tempos. Mas deve conseguir pelo menos afastar um pouco o Shigarack do Monte Fuji, né? Aqui, sendo empurrado. Haha, que espertinho, Midoriya! Ele estipulou o alcance do decaimento e destruiu o solo em si. Ah, foi? Pra não continuar decaindo até chegar no Monte Fuji, né? Isso reduz a área disponível pra ele se espalhar. E também a velocidade de propagação. Mas... Você só tá adiando o inevitável. Hum... Hum... Vamos ver aqui. Mandou aqui uma... O Shigarack tá mandando um ataque? Não, ele tá se jogando pra frente. Vou tocar várias e várias vezes. A fumaça ainda não se dissipou. A fumaça dá a individualidade do Midoriya, né? Tchaj, veio aqui um chicote negro. Saquei! Ó, esse capítulo aqui tá sendo o contra-ataque do Midoriya, né? Porque no capítulo passado ele tava só assim meio sendo humilhado, perdendo um pouquinho. Mas agora... Hum... Mas não sei se é o bastante não. Porque ele tá só se cansando, né? O Shigarack parece que não cansa nunca. Mas o Midori cansa. Ego, rapaz. E... Ah, sim. Mandou o braço do Shigarack pro Beleleu aqui. Sem braço ele não consegue usar o decaimento. Mas ele também consegue se regenerar, né? Aham. Tá só aqui pegando o Shigarack na fumaça, né? Usei a primeira marcha da... A primeira marcha da troca de marchas pra desacelerar o movimento da cortina de fumaça. Enquanto a visão dele é bloqueada, usa o chicote negro pra fazer o sensor de perigo ativar sem parar. Ah, vindo de várias... Ah, pá, que bicho esperto da porra. Bicho é foda mesmo. Vindo de várias partes, né? Tá... Ele não tem como saber. Não adianta o sensor de perigo ativar. O sensor de perigo que é agora do Shigarack, né? Porque tá vindo de todas as partes. Esperto, esperto, esperto. Enquanto isso... Sei bem que o sensor de perigo tem suas falhas. É, de fato. Você fez tudo isso só pra acumular energia. Mas... Espera... Nono. O Shigarack... Ah, verdade. Ainda tem o Surt, né? Ele consegue... É... Procurar a individualidade, né? Ele consegue saber onde o Midoriya tá. Tinha esquecido desse detalhe, né, Midoriya? Eu posso ver tudo. Sua localização e sua fraqueza. Eu sei todas as informações que você fez até em quem eu bater o olho. É, individualidade daquela mina lá, né? Isso aqui a gente lembra. Apesar nem desse quadrinho aqui, não. Isso aqui todo mundo lembra. Você não consegue... Ixi, o Mario não tá morrendo aqui. Meu Deus do céu. Você não consegue respirar. Tá só o cadáver aqui. Olha a cara do Midoriya, gente. Meu Deus do céu. Puts, que peribiril. A troca de marchas acabou. Ele tá sentindo os efeitos colaterais. Isso era inevitável, bicho. Ficar usando esse negócio o tempo todo. Ah, meu pai. Aquele ataque mega poderoso não pode ser algo simples. Leva um tempo pra carregar, né? O outro aqui já tá regenerando o braço. E você ainda tá reforçando seus músculos e tendões de dentro pra fora. Essa coisa preta aí diz muito sobre seu estado atual. É. O contra-ataque não durou muito tempo não, né, Midoriya? Puts, que peribiri. Se você tivesse me acertado diretamente, eu teria me ferrado. Mas você tem que se preocupar em proteger muitas coisas, Midoriya. E é por isso que eu nunca vou... Ah, sim. Agora é o Midori que tá falando, né? É por isso que eu nunca vou abandonar aquele menino que estava chorando. Ok, ele tem que proteger muitas coisas e ele, inclusive, quer proteger o menino que tava chorando. Que, no caso, é o garoto que tá dentro do Shigaraki. Tá bom, né? Esse é o Midori. Mandou aqui um chutão, né? Cada pessoa vê o mundo através de uma pequena janela com informações limitadas. Filosofando agora? O que houve? Não tô vendo nada. Eles foram pra longe, os civis aqui assistindo a luta, né? Vendo aí como é que vai ser o destino deles. Porque isso aí vai decidir o destino de todo mundo. E quando algo não faz sentido, elas buscam motivo pra isso. Você está tentando me desvendar com base apenas nessa sua visão. Faz bastante sentido isso, na verdade. Trate de olhar bem. Assim como eu consigo ver os seus fantasmas, você também pode ver dentro de mim. Então, mesmo com toda essa fumaça já deve ter ficado bem claro, abra os olhos. Aquele garoto já parou de chorar há muito tempo. Ele expandiu sua visão de mundo. Se tornou Tomura Shigaraki. Já não tô mais sofrendo. Ó, Shigaraki, nesse sentido eu tô assinando pra ti, viu? Eu espero que tu consiga convencer o Midori que não tem como te ajudar, viu? Porque, ô negócio chato. Tudo bem, que o Midori a gente espera isso dele mesmo, mas... Eu espero que ele não consiga te convencer de nada, viu? Seria bem broxante isso, viu? Na batalha final, a gente quer porradaria, a gente quer treta. Não quer momentozinho bonito, não. Ó, aqui a Nana Shimura, né? Eu quero salvar aquele garoto. Desista. Izuku e algumas pessoas não podem ser salvas. É. Ele representa a maior das barreiras no caminho do seu heroísmo. E tudo bem se você não superá-la. Você tem que acabar com isso, com um só golpe, pra ele não se regenerar. Foco, Izuku, acumule ainda mais energia do que antes. Será se ele conseguir acumular energia o bastante? Acho que com o Fadim, né? Pra desferir um golpe forte o bastante pra matar ele num golpe só? Pra superar, a regeneração no Shigaraki ele consegue, será? Porque se não conseguir, cara, vai ser coisa assim de uma tacada só. Se não conseguir num só golpe, ele já era. O Midori que eu tô falando. Ele já era, ele não vai conseguir continuar lutando, não. É, não. Aqui, ele vai insistir. Não, se fosse simples assim, vocês não estariam sendo atormentados pelo passado. Ele disse que foi tudo pra debaixo do tapete. É, ignora a existência daqueles que não conseguiram salvar, empurra o andador deles pra debaixo do tapete. Isso aqui é um flashback. Então, eu vou continuar lutando até rasgar esse tapete. Tá, uma metáfora legal, mas como exatamente tu vai fazer isso, meu amigo? Aí, surrar o cara até ele ficar do bem, né? Como é que vai ser isso? Aqui já é o segundo, né? E foi por isso que eu me opus a ele. Você acha que daremos nosso apoio aos delírios de um maluco que quer salvar seu arco inimigo? É, por enquanto ainda eu tô concordando contigo, segundo. Será que a gente se correr e tá planejando fazer a mesma coisa que ele fez com a toga? Ok, com a toga, no final até que foi legal. Até que foi bem bonito no final, aquele encerramento de Ochako vs. toga. Mas, pô, eu não queria que ele fizesse o mesmo com o Shigeraki, não, sabe? A luta final, a gente passa um tempo esperando por essa luta final. No final das contas, vai virar um negócio meloso. Ah, meu pai do céu. O que é isso aqui? A mão do All Might? O que é isso aí? Ah, é. Parece que é. O segundo ficou surpreso aqui. E eu até que gosto desse seu idealismo. Agora escute o que eu disser e me obedeça. Nós estamos apostando tudo em você, Nono. É hora. Ué? É hora de abrir mão do... Mano for All? Ah! Ah! Ó, o plano do segundo portador consiste em... Ah, eu acho que ele vai gastar tudo que ele tem, de uma vez só, num golpe só, pra derrotar o Shigeraki. Caramba, gente, no final das contas, o Midor... É, acho que seria um fim interessante, né? Um grande sacrifício. Um sacrifício que ele com certeza tá disposto a fazer. No fim, ele se tornaria o maior herói de todos. Ao mesmo tempo que perderia os poderes dele, né? Mas, assim, se for um golpe forte o bastante, pra matar o Shigeraki, no final das contas, o Shigeraki não vai ser salvo. Ainda tô querendo saber como é que o Midor vai salvar o coração do Shigeraki. Não sei como é que vai ser isso. Eu espero que não seja meloso demais. Ah, meu pai. Vamos ver aqui. Mas esse negócio aqui de... Esse plano desesperado do segundo, eu achei interessante. Hein? 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 E deixe nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. Você acha que o Midor vai precisar sacrificar o One for All? Porque é isso que tá aparecendo, né? Deixem nos comentários o que você acha e tchau. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.